E a TAM, agora, ele está justamente, chegou o momento do discurso dele, então ele já fez um balanço do governo e está trazendo. Ele disse que pretende viajar mais pelos estados, estar mais presente nos estados, vamos ouvir um pouquinho. Esse país nunca teve a oportunidade de se transformar numa grande nação como nós temos agora. Eu vou repetir, esse país, em 500 anos, nunca teve a oportunidade de se transformar numa grande nação como esse país tem agora. O Brasil fez uma coisa extraordinária de recuperar sua relação internacional. Hoje eu posso dizer para vocês que o Brasil voltou a ser protagonista internacional. Eu posso dizer a vocês que o Brasil voltou a ser respeitado no mundo. Essa é a primeira visita.